O Alvarinho chegou agora e vai bater pênalti Segura aí Marcelão, ele chegou agora Marcelão Ele tava dormindo lá no cantão Correu Alvarinho Grande Marcelão Grande Aqui Pergunta pra ele, faz 3 anos que ele não faz um gol Aqui, o que aconteceu? Quantos anos você não faz um gol, Alvarinho? O que você fez aí? Vamos lá, Alô, legal